O Divino Rufino, que vai falar de um resgate, uma pessoa foi resgatada na Marginal, no canal da Marginal Botafogo, aí na altura da região da 44, não é isso Divino? Isso mesmo, Loares, esse caso aconteceu agora há pouco, por volta de 11h40 da manhã. Um homem, por volta ali de 30, 35 anos de idade, morador em situação de rua, que decidiu tomar banho, Loares, no córrego Botafogo, justo na hora da chuva e acabou sendo levado aí pela água. Vamos conversar aqui com o Tenente Quênio Rocha, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, ele que é comandante de área, que vai trazer detalhes então pra gente aí dessa ocorrência. Boa tarde, Tenente. Quem acionou vocês foi um amigo da vítima? Boa tarde, boa tarde, Loares, boa tarde a todos. Isso mesmo, havia duas pessoas tomando banho na margem do córrego Botafogo e com a subida repentina da água, eles foram arrastados, um deles foi arrastado e o outro conseguiu sair. Ele veio até nas redondezas aqui do batalhão, veio a pé, acionou nossas viaturas e de prontidão a gente foi até o local fazer o resgate. Quantos bombeiros participaram do resgate e que tipo de equipamentos vocês utilizaram pra retirar a vítima lá de dentro? Foram, ao total, duas viaturas compostas, um total de seis militares. Foi utilizado roupa de aproximação, neoprene pra adentrar até a água, cordas pra fazer o posicionamento e chegar até o local onde ele tava. Aquele paredão, ele dá uma altura por volta de três até quatro metros de altura, então teve que fazer o acesso por cordas, acessamos a vítima, ela se encontrava segurando algum vergalhão da estrutura do paredão de concreto ali da marginal e em alguma vegetação que tinha lá. Então, vimos a vítima, a vítima estava consciente, ela conseguiu verbalizar, então ela estava posicionada, ela foi arrastada por alguns metros, conseguimos visualizá-la e descemos até o local e fizemos a retirada com segurança. E ele saiu daqui andando, né, tenente? Não precisou nem de atendimento médico. Não, não, ele não se machucou, não teve nenhum ferimento, ele apenas teve esse susto, né, pela situação, parou logo abaixo de onde ele estava tomando banho e foi resgatado com toda segurança. Tenente, uma orientação importante pro pessoal de casa, pro público em geral, começou a chover, não é hora de entrar em córrego, rio, curso d'água, nada disso, né? Isso, positivo. Começou a chuva, toda a nossa região goiana, ela deságua nessas marginais. Então, a marginal, ela é um acúmulo de concentração grande, volume grande de água. Então, não ficar nesses locais onde tem essa concentração é perigoso. Eu acredito que eles arriscaram um pouco pela confiança de já conhecer a região, porém, a água, ela é perigosa. Então, sobe rapidamente devido à concentração de chuva, durante esses dois dias já está chovendo sem parar, e a concentração foi alta, acumulou, subiu rápido e pegaram eles de surpresa. Nós falamos, então, com o Tenente Quênio Rocha, do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Goiás. Tá aí, Oloares, mais um resgate, mais uma ocorrência bem-sucedida dos bombeiros. E ficou alerta, né? Agora, aquelas manilhas que jogam, né, que levam água ali para o canal da marginal, né? É comum você ver os moradores de rua dormindo ou deitado ali dentro, coloca o colchão, coloca alguma coisa ali. Gente, aquilo ali, no caso dessas chuvas, que cai a chuva de uma vez, isso é um grande perigo mesmo, que deveria ter, inclusive, uma grade de proteção para evitar a entrada dos moradores de rua naqueles locais ali. Obrigado, viu, Divino? Obrigado.